O que é isso? O que tinha roubado pra gente, roubou pra ele agora. O que é isso? Quem percebeu aí a vida dele subiu, cara? Olha lá, de novo! Seja bem-vindo, treinadora, a mais uma gameplay aqui em Pokémon Violet. Hoje tem evento do Drifbling e do Mismagius. E a gente vai fazer esse evento. Vamos capturar dois aí, um de cada, certo? E você vai me acompanhar, vamos usar os pokémons. Eu não me preparei exatamente pra qual pokémon vou usar. Então vai ser uma escolha junto com o chat, vai ser bem interessante. Então seja bem-vindo, já deixa o seu joinha, certo? Se você tá chegando agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreva que você vai se divertir bastante, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai começar o evento é atualizar... Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui... É atualizar o PokéPortal pra que a gente possa jogar o evento. Então a gente vem aqui, ativa a conexão com a internet, muito importante. Enquanto isso eu vou dando um salve pro pessoal aqui do chat. João Pedro Sampaio, seja bem-vindo. Godfenix, seja bem-vindo. E o Alisson, seja bem-vindo. Beleza, ativei aqui o online. Agora a gente vem em PokéPortal, certo? Importante ir no PokéPortal. E a gente vai vir aqui no Mystery Gift e vamos check PokéPortal News. Aí ele vai atualizar. Atualizado, já deve estar aparecendo pra gente o evento do Drifling e do Mismajos. Como é Pokémon Violet o meu, o que vai aparecer pra mim no meu jogo é o Mismajos e o Drifling a gente vai procurar no online, beleza? Então vamos ver se a gente acha o Mismajos aqui. Ele vai aparecer com uma terra brilhando aqui, ó. Uma terra rocha. Deve ser do Mismajos, vamos ver se tem outro aqui. Ó, tem um monte de Mismajos aqui, mas não é esse o evento. Vamos ver se tem outro Mismajos. Ó, tem o Mismajos fantasma aqui. Tem vários Mismajos. Eu acho que o Mismajos mais fácil pra eu conseguir é o de rocha. Tem o Mismajos normal também. Não, não é não. Desculpa, não é não. Não é evento aqui não. O evento sempre tá brilhando, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Sempre vai tá o evento brilhando, ó. Ele não tava brilhando não, me confundi. Tem outro aqui, fantasma. Ah, gente, vamos no de rocha. Vamos no de rocha ver o que que dá. Qualquer coisa a gente vai no outro de fantasma. Se for muito fácil a gente faz mais de uma raid, né? Mais de uma raid evento. Mas todas essas que estão brilhando é do Mismajos. Seja bem-vindo, Morango Game BR. Seja bem-vindo. Eu marquei ali, né? Então vamos lá. Ó, deixa eu pegar aqui o Gimigol. Quero evoluir o... Eu quero ter um Goldengol Shine. Então eu preciso das moedinhas e achar um... Um Gimigol Shine, né? Esse vai ser o difícil. Acho que vou ter que brilhar. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos até onde tá a raid, que é mais pra cima aqui. Eu acho que é aquela lá. O evento de hoje acontece com pokémons de 5 e 4 estrelas, tá? Do Mismajos, na minha versão. E tem do Drifling, na versão Scarlet. E aí pra gente conseguir batalhar no Drifling, eu vou ir pelo Poké Portal. E vamos procurar raid online pra batalhar. Raid do evento. Opa! Tô treinando o Indidi pra poder usar com o Amarouge que eu tenho. Que é uma dupla bem forte no VGC, hein? Vou fazer igual a outra live o que exatamente? Eu não entendi. Você tem que me dar... Me refrescar a memória que eu não sei o que eu fiz na live passada. Eu não lembro. O que eu fiz de diferente, na verdade. Aqui está a nossa raid. E vamos... Vamos entrar aqui. Oh, errei! É um King Gamet! Não é esse aqui, não. Acho que o Drifling só vem em fantasma. Esse aqui é um raid de 5 estrelas. Acho que o Drifling só vem... Não, o Drifling... O Miss Majors vem... Vem de vários tipos de terra. Não é só fantasma. Mas aquele ali não é o que a gente quer. Peraí, deixa eu ver se eu acho... Ah, tem uma terra fantasma aqui. Deve ser essa do Miss Majors. Caramba, é um King Gamet. Errou! Errou! Na edição eu vou colocar. Errou! 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 Vamos lá. Tem um E aqui. Um fantasminha bem aqui, ó. Ui! Oh, droga. Ah, essas batalhas inúteis que... Que eu gosto de cortar quando subindo esse vídeo digitado. Vamos lá. Oh, deixa eu pegar um item aqui antes. Beleza. Uhuuu! Achei que ia cair direto. Agora vai. Vamos lá, espero que seja essa do Miss Magius Ah, Miss Magius Fantasma Uso 2 Sword Dance E aí bato 2 ou 3 Sword Dance, acho que 3 Sword Dance Deve ser o suficiente E aí eu bato com Com o golpe especial dele lá que é Dark Contra o Pokémon Fantasma, deve ser KO Aí já é só um golpe só, né Eu também tava dificultando as coisas pra mim Por que que usar um Pokémon Fado? Nada a ver, né Beleza, vamos lá com o King Gambit A estratégia é usar 3 Sword Dance Vou primeiro usar uma torcida de defesa Aí 3 Sword Dance Então são 4 jogadas, na quinta a gente bate Beleza Vamos aumentar a nossa defesa Só por via das dúvidas, né Vai que ele bate Ele tem golpe de fogo, né Isso pode ser um problema Já que o King Gambit é Metal Olha lá Metal e Dark O ideal seria Se fosse Dark Um Hydreigon seria bom, né Nesse caso Mas eu não tenho nenhum Hydreigon Sword Dance Seja bem-vindo, Anderson Não tenho atraso nenhum Seja bem-vindo Ixi, ele usou o Natsplot Isso é péssimo, né Se ele bater com o Mystical Fire lá, ele tá perdido Power Gen Não tira muito Sword Dance Errou o Sword Dance Qual o problema dos dois Pokémon Que estão errando um golpe de idiotas Ixi, bicho que é o Pyro Beleza, a gente vai tentar proteger O que tá acontecendo com o meu King Gambit, cara Que não acerta Ai, eu vou bater lá Ai, foda-se O ideal aqui seria o Hydreigon, né Nossa Ai, eu não tenho Pô, já tirou bem, hein Com um Sword Dance Nossa Tirou pra caramba Vamos bater de novo, né Ele vai neutralizar os debuffs dele O meu King Gambit, ele é Dark? Ele... Ele terastaliza pra Dark? Acho que não, né O terastal dele é Metal Nem posso terastalizar também Vamos só bater, então Vamos ver se vai dar certo só bater Beleza, bom golpe Beleza, não tinha feito nenhum debuff nele Provavelmente eu vou morrer agora Porque o meu King Gambit é mais leve Ele vai bater primeiro Na hora que ele voltar A gente dá a torcida Faz a torcida pro ataque E aí bate de novo Acho que daí a gente consegue ganhar Se ele usar o Mystical Fire Eu tô perdido, né Cara, a gente vai perder Por causa que o... Ele errou dois Sword Dance, cara Se eu não tivesse errado o Sword Dance A gente tinha batido com tanta força Três jogadas de Sword Dance Ele errou Eu não acredito que ele errou o Sword Dance Ai, a gente poderia ganhar Ah, perdendo Caraca, mano Tô ficando ruim esse negócio de Rage, hein Tô acertando uma, mano Por isso que eu falo Se você quer aprender mais com o Pokémon Skirt Vite VGC Vai lá no Zoom O Zoom dá uma dica muito boa Eu que morguei Devia ter upado um Hydreigon pra essa Rage Aí tava fácil Nossa, ele tá dando uma colher de chá pra nós Pra gente bater Será que a gente venceu ainda? Nossa, se a gente venceu A gente venceu roubada, hein Porque já acabou o tempo faz um tempo Olha lá, vencemos! Yeah! Ai, o jogo roubou pra gente Finalmente, né Eita! Vamos dar uma primeira bomba Conseguimos! Vencemos o nosso primeiro Miss Majos Agora vamos procurar o Drifling E se for fácil A gente volta pra outro Miss Majos O jogo deu uma roubadinha pra nós aí Não, amanhã não tem live de 73 mil inscritos Eu ainda vou anunciar a live Vai ser daqui uns 15 dias ainda Ainda tem tempo pra acontecer Vencemos, Anderson! Vencemos! Caraca, mano! Ai, ai! Bom, vamos no Poké Portal agora E vamos procurar a Raid do Drifling O Drifling aparece apenas em Scarlet Então pra gente fazer Tem que ser pelo Link Trade Link Trade não Rage... Rage Link? Link Rage? Sei lá Aqui, ó Tem que ser aqui Senão não dá Vamos ver se a gente der sorte E seja rápido, né? Ó, não é que deu? Beleza Então vamos lá O que a gente vai usar aqui Pra vencer Acho que nesse aqui Interessante o... O Silvion, né? Dark contra a Fada A Fada tem vantagem, né? E o Silvion vai dar Fake Tears Tem outros Pokémons Ali que vão bater com golpes Eu acho que... Ah, tem o Belly Drunk Vamos usar ali, certeza, né? Todo mundo usa o Belly Drunk Com Iron Head Isso aí Vamos lá Vamos vencer o Drifling E capturar ele Nesse evento De frente do... Que vai acontecer semana que vem Do Green Ninja Esse a gente pode capturar Quantos Drifling Quantos Mimagos A gente conseguir Não tem limite de captura De frente da semana que vem Que vai ser o Green Ninja A gente só vai poder capturar um Pode vencer várias raids Do Green Ninja? Pode Mas captura só um Green Ninja Por conta Então vamos usar Fake Tears Vamos usar Belly Drunk ali E eu acho que esse vai ser Bem rapidão, hein? Aumentou a vida Vamos usar Fake Tears novamente Pra ajudar o golpe de Belly Drunk deles Ser mais efetivo ainda Bem forte Ele vai usar o escudo Já pode bater também, né? Vai usar o escudo Vai negativar Os meus Fake Tears Sem problema Já foi bem utilizado Já deu pra dar um golpe forte Negativou Sem problemas Agora é bater, gente Nosso golpe dá super efetivo Com o tipo noturno Vai quebrar Isso daí rapidinho O Green Fluid vai ser mais fácil O que é isso? O que tinha roubado pra gente Roubou pra ele agora O que é isso? Quem percebeu aí A vida dele subiu, cara? O que é isso? Tá bom, né? Ainda assim tá fácil Mas olha como subiu Subiu a metade da vida dele O que aconteceu? Usou poção A gente não viu Olha lá, de novo Ai, que bug, velho Roubando na cara dura Quem viu isso? Roubou na cara dura, mano Tá louco Olha lá, de novo O que é isso? É imortal Esse dribbling O que é que tá acontecendo? Ele tá usando algum golpe Pra roubar energia? Não, né? Ele tá recuperando A vida dele Que desgraça Recuperou toda a vida Não acredito Vocês tem que bater forte Nesse dribbling A defesa dele já foi quebrada? Eu não vi Se a defesa dele foi quebrada Ele tá usando um golpe Pra recuperar a vida Meu Deus Que rage quebrada, cara Olha lá Recuperou de novo A vida Todo dribbling assim? Ah, não é possível, cara Que difícil Achei que ia ser facinho O outro usou um Terastal de rocha Não tem jeito Minha vez nunca chega, né? O que é que o outro Tá usando ali Relay com close combat, né? Até que é forte Mas não adianta, né? Seria ser um golpe Um golpe fada Um golpe inseto Seria mais eficiente Eu acho Cara, e o escudo dele quebrou? Caraca Essa, olha Essa eu fiquei surpreso A vida dele ser recuperada Foi Foi foda Bom Agora não dá pra ele recuperar toda a vida, né? Boa Eu não sei se o escudo dele O escudo dele já quebrou? Eu não vi o escudo dele quebrando Não lembro ter visto Recuperou a vida de novo Nossa senhora Recuperou a vida de novo Perdeu 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 Caraca Cara, ele tá recuperando a vida com o escudo Não é possível, cara Isso é muito roubado Caraca, perdeu, mano Cara, que roubado Ele tava com o escudo E recuperando a vida Tem que matar ele de uma vez só Não pode ficar esperando Caraca, mano Eu acho que esse aqui vai ser chatinho Não tão chato como o Cinderace Porque o Cinderace acabava com a gente Em dois minutinhos, né? Mas Caraca, velho E o que que é esse som saindo do nada? O Drifblin tá lá terminando de matar os pokémon Fala, Arthur Tudo bem? Seja bem-vindo, Arthur Vamos lutar com o nosso último Drifblin E finalizar a live Então Uma outra hora Você dá uma olhada Na live por inteiro Aê, apareceu Vamos lá Vamos ver esse Drifblin É pelão Que recupera a vida Vamos com Ai, deixa eu espreguiçar aqui Espera aí Vamos com O Sylveon Vamos usar vários Fake Tears Uns dois Fake Tears É... Um Calm Mind Bater Né? Junto com os outros Provavelmente Espero, né? Que eles colocam um pokémon Esperem pra bater Espero que eles já tenham tido A experiência péssima De enfrentar um Drifblin Que se recupera Que é roubadíssimo Você pode ajudar? Como você pode ajudar, Arthur? Fala aí como você pode ajudar Você já zerou? O que que é? Já zerou o jogo? É isso? Pô, você já zerou? Legal Você tem o Skart ou o Violet? Eu tô jogando no Violet Ah lá Beleza Então Ele é um tipo noturno Vamos pegar o Fada Que bate forte também, né? E o Lutador, né? O que que eles estão colocando aqui? O Lutador Ele vai ali com... Por exemplo Provavelmente vão usar o Belly Jun Então Será que ia usar um Azumary? O Defensivo? Ai Fiz besteira Fiz besteira, 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 besteira Nossa, que besteira Que besteira Eu fiz muita besteira Eu ia trocar, acabei... Você tem o Violet Bacana Então, ó Hoje tem evento, hein? Tá tendo evento Tô fazendo live agora Mostrando evento Dentro do seu... Você tem que atualizar O seu jogo, tá? No início dessa live Eu mostrei como que atualiza o jogo Pra você participar do evento Do Drifling E do Miss Magius, tá? Dá uma olhada Se você não sabe E... Participe, tá? Participe tá bem legal Tá indo uns itens bem legais Eu fiz besteira agora Coloquei o Pokémon errado Normal Do professor O professor sempre erra Por isso eu vou jogar Aumentando o poder Dos meus colegas Pra que eles derrotem O Drifling pra mim Vamos recuperar a vida deles Vamos recuperar a vida deles Pra que eles possam bater forte E fazer mais de uma vez Esse mesmo golpe Ah, agora foi, hein? Só que não podemos esquecer Que ele recupera a vida Então Se tiver um outro golpe Ganhamos Boa! Ai, ele recuperou a vida Que roubado! Que roubado! Que que é isso? Ele recuperou a vida do nada Stuckpie? Que que é isso? A habilidade dele? Que roubado! Fala, Romeu! Tudo bem? A gente vai enfrentando Um Pokémon roubado Que simplesmente Recupera a vida Quando ele é derrotado Agora não vai ter vez, hein? Agora ele vai derrotar De novo! Filho da... Ai, que... Não, não Vou aumentar o poder Do meu pessoal aqui Tem alguém perdendo a vida? Não Então vai Ó, de novo! Caraca, mano Que roubado! Quebramos o escudo Quebramos o escudo Quebramos o escudo Ah, ele recupera do nada, mano Como que vai vencer Um negócio desse? Acabou todos os meus fake tears É, os meus negócios aqui Ah, vou bater com qualquer golpe Eu peguei errado Um pouco o meu rabo Caraca, mano Que roubado Nossa Eu tenho que ficar dando Sordença aqui Senão não vai dar Nenhum efeito nele E não quebrou o escudo dele Não quebrou o escudo dele Eu tô desacreditado, cara Eu tô desacreditado De verdade Desacreditado Ah lá, diminuiu bem a vida dele, hein Acho que vamos ganhar Ah Ah, eu botei com esse aqui mesmo, né Nossa, tirou nada Como eu disse De novo ele recuperou Agora quebramos o escudo Nossa, agora quebramos o escudo Cara Que pokémon roubado Daqui a pouco ele recupera a vida toda de novo Aeee, gente que pokemon roubado! Ah lá, recuperou de novo, ele morre e recupera, morre e recupera. Todos acreditavam com esse pokemon. Ah lá, não foi de novo! Será que agora foi? Tensão Acho que foi Caraca, mano Que Pokémon é esse, cara? Que recupera toda a vida Eu vou até jogar uma Pokébola De frentona nele aqui Vou colocar Dust Ball aqui Que ele vai ser um Pokémon Que eu vou treinar, cara De tão roubado que ele foi Cara, eu acho Eu contei ali que matamos ele Zeramos a vida dele umas 4 vezes Pra enfim ele ser derrotado O escudo só foi cair Lá no final do jogo Beleza, finalizamos bem a live Capturando esse roubadíssimo Drifling aí, nossa senhora Boa Vários itens Pra poder evoluir, né? Vários EXP aí Bom demais Galera, conseguimos O nosso Drifling E o nosso Miss Magus 75 Da Rage de 5 estrelas Desse evento Espero que você tenha se divertido Em enfrentar E me ver enfrentar, né? E ter torcido aí Contra o Miss Magus Que a gente perdeu algumas Né? Algumas vezes Mas principalmente Contra esse Drifling Roubadíssimo Que ficava revivendo Volta aqui, bichinho Volta aqui Roubado Roubado Roubadíssimo Muito obrigado por assistir Esse episódio Deixe o seu joinha Se você gostou Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E participe aqui Nas lives, tá? Sempre tô avisando Lá no canal No meu Instagram Professor Gautus Se você não é inscrito Não me segue lá, né? Vai lá e me segue Que eu costumo enviar Lá no Stories Quando eu tô iniciando lives Beleza? Vou ficando por aqui, galera Vamos junto nessa jornada Pokémon em Pokémon Valet Fui! Semana que vem Tem evento do Greninja Não perca! Vai ser sensacional Até mais, treinador!